Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, esta é a sua primeira vinda aqui ao Parlamento após a nova aprovação da moratória à Madeira no PAEF. O Parlamento voltou a aprovar por uma larga maioria agora no orçamento suplementar a atribuição desta moratória já no próximo pagamento de julho, que se vence a 27 de julho e que é de 48 milhões de euros. E, obviamente, Sr. Ministro, a primeira questão é a de saber se vai ou não o Governo cumprir com esta decisão do Parlamento e suspender o pagamento à Madeira desta aprovação de 48 milhões de euros já em julho. Quais os procedimentos legais que o Governo já desencadeou e formalizou com vista à atribuição desta moratória à Madeira? E esperamos muito sinceramente, Sr. Ministro, que o Governo não venha com mais desculpas farrapadas como aquelas que já tentou aqui trazer ao Parlamento a dizer que esta decisão está dependente de outros, está dependente de autorizações da União Europeia e vai-se lá saber o que é. Portanto, Sr. Ministro, queremos aqui que assuma que vai cumprir com esta deliberação do Parlamento na suspensão deste pagamento. A segunda questão também já não é nova. Aprende-se com o aval que nós continuamos a dizer e a defender que não vemos neste momento que haja qualquer razão para que o Governo, numa altura de pandemia, não conceda este aval à Madeira, já que a atribuição do mesmo não representa qualquer encargo para o Estado e permitirá uma poupança à Madeira de mais de 5 milhões de euros ao ano. E, portanto, gostaríamos também de saber se o Sr. Governo está ou não disponível para atribuir este aval e para permitir esta poupança que será muito bem-vinda numa altura de Covid à Madeira. Para terminar, há aqui uma série de compromissos que decorrem do Orçamento de Estado de 2020 com a Madeira e que não estão a ser cumpridos e que, obviamente, nós gostaríamos de voltar a lembrar e dar aqui alguns exemplos como a questão da regulamentação que está em falta do subsídio social de mobilidade, que é uma matéria bastante importante, que o Governo tem esta obrigação para cumprir em 2020 e ainda não cumpri. E outro exemplo, adentro muitos, só para terminar, o investimento tecnológico que o Governo tem de cumprir também na RTP Madeira e que ainda não cumpri, bem como a regularização dos profissionais e dos trabalhadores da RTP Madeira que também aguardam que seja cumprida as suas condições laborais.